Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar em outros países com relação a algumas características da sua vida, você conseguir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, abertura de empresas offshore, contas bancárias offshore e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre Portugal, nós vamos falar sobre como conseguir a sua cidadania em Portugal se você não tiver uma descendência portuguesa, você pode sim conseguir a sua cidadania através do Golden Visa, sim. E o Golden Visa sofreu algumas alterações e a gente vai falar com a Vanessa, que trabalha no escritório Prime Ligo de Portugal, que é nosso parceiro lá em Portugal, certo? Então nós vamos falar com ela, ela vai explicar o que é o Golden Visa para você e quais foram as alterações e como você pode conseguir a sua cidadania através do Golden Visa hoje em dia, certo? Olá Vanessa, tudo bem? Muito obrigado pela participação. Tudo bom? Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para clarificar aqui todas as questões que vocês tiverem e conversar aqui um pouquinho sobre esse tema. Legal. Vanessa, você é brasileira, né? Sou. Eu nasci no Brasil e com seis anos de idade eu me mudei para Portugal, a minha mãe acompanhou os meus avós que eram portugueses nessa mudança de país e eu acabei vindo também e nunca mais voltei ao Brasil. Então vamos dizer que eu sou até mais portuguesa do que brasileira, porque realmente já estou aqui desde pequenininha. É, mas o teu sotaque ainda está misturado, né? Tem um pouquinho de português e um pouquinho de brasileiro, né? Então, eu consigo, eu tento ainda manter o meu sotaque brasileiro, até porque eu tenho viagens regulares ao Brasil, por causa também da minha família ainda está no Rio, mas depois eu consigo falar com o sotaque português. Ah, viu? Exatamente. Então eu consigo falar os dois. Isso às vezes é até engraçado, quando de uma hora para a outra eu estou conversando com alguém e o sotaque muda. Legal. Ó, pessoal, o que vocês precisarem em Portugal, seja conseguir uma residência através do D2, do D7, que são tipos de visto que você pode morar lá em Portugal, ou se você precisar da parte de contabilidade, abertura de empresa, tudo o que vocês precisarem em Portugal, através do escritório Prime Legal, que a Vanessa trabalha. Você é sócia ou você trabalha junto? Eu sou sócia, sim. Sou sócia fundadora, somos duas sócias. Somos escritório de advogados com escritório em Lisboa, no centro da cidade. Somos uma boutique, um escritório pequeno focado na assessoria de clientes privados, ou seja, cidadãos estrangeiros que querem mudar para Portugal, investir em Portugal, ou ter qualquer tipo de relação que tenha a ver com a sua vida pessoal ou de investimento. Sim. E a gente já trabalha com eles, também eles fazem a cidadania por descendência, correto? Exatamente. Então, se você tem algum ancestral português, eu tenho, né? Eu até tenho que ver isso, porque o vô da minha mãe veio para o... Eu estou indo nos Estados Unidos. Ele foi para o Brasil, só que perdeu um monte de documento, ele não é registrado no Brasil, não sabe lá em Portugal como é que foi. Mas eu tenho que ver, porque se a minha mãe consegue a cidadania portuguesa, daí eu posso tentar a minha, porque não é que nem na Itália que não tem geração, né? Para você conseguir. Exatamente. Mas um pouquinho mais difícil. Desde que seja feito esse trato sucessivo das gerações, depois é possível transmitir a nacionalidade de uma geração para a outra. É isso aí. Então, se vocês tiverem, assim, um ancestral, até o avô, ou então se o seu avô ainda é vivo, o seu pai ainda é vivo, a sua mãe, a gente pode ajudar você através do nosso parceiro lá, da Vanessa, da Sara, né? Que... do escritório Prime Liga. Certo, pessoal? Mas hoje vamos focar no Golden Visa. Golden Visa é uma forma de você conseguir a sua residência através de algum tipo de investimento. Antigamente era muito mais fácil, você fazia investimento num imóvel, né? Colocava ele para alugar ou vivia num imóvel e você não tinha necess... Você ganhava residência, obviamente, mas você não tinha necessidade de morar no país. Você podia ficar uma semana no país ou 15 dias no país. Isso ainda tem na Grécia, ainda tem em alguns países. Mas em Portugal foi um sucesso porque muita gente queria ter esse imóvel. Portugal valorizou bastante e queria poder usufruir do imóvel e depois de cinco anos fazer o processo de naturalização porque estava residente lá e fazer o processo de naturalização e conseguir a cidadania. Muita gente conseguiu. Então, não sei por que o governo pegou e implicou com isso, né? Porque eu acho que não precisava fazer, mas foi devido à questão de moradia em Lisboa, Porto, etc. Vou pedir para a Vanessa explicar melhor, mas mudou, tá, pessoal? Mudou, agora tem outras formas de investimento, tem outras restrições e eu vou pedir para a Vanessa explicar toda essa questão do Gol de Visa, como começou, o que mudou e quais são as formas e oportunidades de investimento hoje em dia. Tu pode explicar para nós, Vanessa? Claro que sim. Então, começando só para clarificar, um dos grandes mitos que correm também no mercado brasileiro é que o Gol de Visa acabou. E isso é falso, é completamente falso. O programa não acabou. O que existiu, na realidade, foi a eliminação do investimento imobiliário como atividade de investimento elegível para o programa, ok? Então, infelizmente, desde outubro do ano passado, que já não é possível investir em imóveis para efeitos de Golden Visa. Isso não quer dizer que o programa não continue e que não existam outros tipos de investimentos. E por que o governo fez isso? Bom, existe uma grave crise habitacional por toda a Europa. Também aqui em Portugal, nós começamos a sentir a falta de habitação disponível para a população que reside aqui e o aumento exponencial dos preços. E o governo achou, enfim, erradamente, na nossa opinião, mas com os seus argumentos, que um dos fatores que influenciaram e continuavam influenciando essa crise habitacional era, de fato, o programa Gol de Visa prever a possibilidade do investimento imobiliário. Infelizmente, isso foi aprovado e realmente o programa foi alterado. Quais são agora os tipos de investimento que existem? Existe o tipo de investimento em fundos de investimento, de capital de risco e que investam pelo menos 60% da sua estratégia de investimento em empresas portuguesas e que têm uma maturidade de pelo menos cinco anos. O investimento mínimo, nesses casos, é de 500 mil euros. É possível diversificar as opções de fundos de investimento. Temos clientes que dividem os 500 mil em dois ou três ou quatro fundos até para diversificar o risco e ter um portfólio mais atrativo, investindo em energias renováveis, em saúde, em private equity, enfim, ter um pouquinho de diversificação. Esse é o tipo de investimento que é considerado o favorito de momento, que é o mais flexível, digamos assim. Diria que 95% dos clientes que fazem o Golden Visa optam por esse tipo de investimento. Em segundo lugar, temos uma vertente de doação. Existe uma possibilidade de doar entre 200 a 250 mil euros a uma fundação para que apoie a criação artística, a manutenção do patrimônio cultural, enfim. É uma pura doação. Já não tem aqui um cariz de investimento. E, portanto, o cliente, o investidor, tem que estar predisposto a, digamos assim, abrir mão desse valor. 200 mil. É, entre 200 e 250. 200 mil é quando essa fundação é localizada numa área de baixa densidade populacional, 250 quando já é um centro urbano. É isso. Não é anormal, tá? Porque no Caribe, para você conseguir uma cidadania lá, é claro que sai rápido, né? Sai em seis meses, oito meses, um ano. Você também tem que fazer uma doação. Exatamente. Não é uma coisa absurda, só que o passaporte português é o passaporte europeu dos melhores do mundo, né? Exatamente, exatamente. É verdade. Países dessa geografia, comumente, eles acrescentam aí uma doação no programa. E, nesse caso, é então para produção artística ou manutenção do patrimônio cultural. Depois, nós temos outras opções que são a criação de postos de trabalho, criação de empresas com manutenção de postos de trabalho. E eu digo sempre que essas outras opções relacionadas com a empregabilidade e a abertura de empresas, que também envolvem o investimento de 500 mil euros, são mais vocacionadas para aqueles investidores que já, por si só, pretendem abrir uma empresa em Portugal, pretendem ter um negócio aqui. E, às vezes, é um pouquinho ao contrário. Quando isso acontece, eles se identificam com o Golden Visa e, porque estão fazendo esse projeto, acabam por fazer o Golden Visa. Então, o Golden Visa Corporate, que a gente chama, é um pouquinho ao contrário. Ou seja, o investidor vem para Portugal para ter o seu negócio ou para expandir a sua empresa e, porque faz o processo, vê que consegue obter o Golden Visa. Porque fazer um projeto de criação de empresa, empregabilidade, enfim, sabemos que é uma coisa que requer esforço, requer tempo e é algo complexo. E, portanto, fazer um projeto desse só para ter o Golden Visa, normalmente, não é tão atrativo e os clientes, depois, mesmo que eles considerem essa opção como até uma opção válida, eles voltam para a opção do fundo de investimento, que é uma coisa mais simples. Eles, basicamente, investem e alguém, por eles, vai depois desenvolver a estratégia e rentabilizar o investimento. Então, acaba que o fundo de investimento é a opção mais comum e mais prática, digamos assim. Ok? Portanto, a não ser essa grande alteração da eliminação do investimento imobiliário, que, obviamente, foi uma grande alteração, porque era o tipo de investimento mais apetecível, obviamente, o Golden Visa continua válido, continuamos recebendo clientes, continua sendo um caminho muito válido para a obtenção da nacionalidade portuguesa, porque, como vocês sabem, o Golden Visa não pressupõe a transferência da residência para Portugal, então, o investidor tem um título de residência, mas pode continuar vivendo no Brasil, nos Estados Unidos, ou qualquer outro país, não é? Isso tem que deixar bem claro, porque residência por domicílio é diferente de residência fiscal. Exatamente. Você vai ganhar residência por domicílio, pode viver em Portugal, se você quiser, se passar mais de 183 dias vivendo em Portugal, você vai ser um residente fiscal. O grande negócio do Golden Visa é que você não é obrigatório, você pode ficar em Portugal. Quanto é o mínimo por ano que tem que ficar em Portugal? Por ano são sete dias, mas se o cartão de residência for válido por dois, que existe em casos de gente sim, é um período de 14 dias, seguidos ou interpolados, ou seja, o cliente pode vir uma vez, numa viagem de duas semanas, nesse período de dois anos, ou então várias vezes ao longo desse período. Que beleza. É uma semana de férias ou duas semanas de férias. Exatamente. Você vai continuar sendo o residente fiscal onde você vive. Se é no Panamá, se é no Uruguai, se é no Brasil, é lá que você vai pagar impostos. Você não precisa pagar os altos impostos em Portugal no momento, só se você quiser morar. Esse é o grande negócio do Golden Visa que todo mundo fazia. Depois de cinco anos, é isso? Depois de cinco anos, você pode pedir a nacionalidade e também você não vai pagar impostos se você não morar lá. Você vai ter um grande passaporte, correto? Exatamente. E a última grande novidade e essa também é uma muito boa notícia que nós tivemos esse ano, em abril, a lei da nacionalidade foi alterada. Porque, como sabemos, o Golden Visa demora algum tempo a ser aprovado e a ser emitido por causa do sucesso do programa. Existe aqui algum tempo de demora até que o Golden Visa seja aprovado. Mas a lei da nacionalidade foi alterada para dizer que o período em que o investidor aguarda a emissão do seu cartão de residência vai contabilizar para os cinco anos de residência. Então, na realidade, você faz o investimento hoje, mete o processo amanhã e o relógio já começou a contar o tempo para a nacionalidade. Então, muitas vezes, independentemente da demora, que antigamente frustrava um pouquinho os clientes, agora eles sabem que estão tranquilos que podem aguardar o tempo que for necessário e que esse tempo está contabilizando para a nacionalidade. Então, foi uma alteração legislativa muito importante aqui também para apaziguar os investidores e dar algum conforto. Não, isso é sensacional. Isso é sensacional. E me diz uma coisa, Vanessa, vocês têm oportunidades específicas de investimento, não é? Sim, sim. Existem, no mercado, existem várias opções de investimento. Em termos de fundos de investimento, é um mercado já com alguma experiência. Existem fundos que vão aparecendo em tempos e em tempos, elegíveis para a Golden Visa. mas, obviamente, que nós trabalhamos nessa área já desde o início do programa e sabemos aqueles parceiros que nós podemos indicar e que são confiáveis e já têm um track record de investimentos e de fiabilidade. Então, nós conseguimos facilmente também navegar na indústria e nos diferentes players que nós vemos que dão mais segurança e conforto aos clientes e também dar essa informação e esse feedback. Legal. Eu acho que a gente podia também fazer uma aula sobre isso na nossa comunidade, falar mais de alguns exemplos, né? Porque a gente tem uma comunidade que é uma comunidade de alunos que pagam, né, para o nosso conteúdo e eles são alunos mais interessados, né, em ir atrás de oportunidades. Então, a gente pode fazer uma aula de algumas oportunidades específicas que você apresenta para os alunos. E aí, quem quiser saber disso, vai lá na nossa comunidade, tem três tipos de assinatura e a gente vai colocar essa aula numa aula sobre Portugal. Lá eu vou abrir um módulo sobre Portugal na assinatura na assinatura UltraVip. Quem quiser acessar, eu vou colocar essa aula com a Vanessa sobre algumas oportunidades específicas para vocês. Certo? E deixa eu aproveitar essa entrevista para te perguntar uma coisa também que muita gente quer saber, tá? Existe em Portugal uma... existia, tá? Eu sei que também está mudando. Exatamente. Ou foi cancelado. Uma isenção de imposto chamada residente não habitual. Não habitual. Tu tem como explicar o que é isso e o que mudou? Sim, então, residente não habitual, apesar do nome não ser a melhor escolha, é um benefício fiscal para residentes fiscais em Portugal, ok? Ou seja, se eu sou um Golden Visa ou se eu sou um D7 ou um D2 e que eu quero morar em Portugal, eu vou... Portugal vai passar a ser a minha casa e vai ser o meu centro de interesse de vital e eu vou passar, então, a ser residente fiscal em Portugal. Sendo residente fiscal em Portugal, eu tenho a possibilidade de beneficiar de um estatuto específico que existe para quem nunca foi residente fiscal nos cinco anos anteriores a esse pedido desse benefício, benefício esse que se chama residente não habitual, já amplamente divulgado e muito conhecido. Em dezembro do ano passado, o governo também decidiu acabar com o programa, existe agora um período de carência, digamos assim, para clientes e investidores que tenham um processo pendente de residência que tenha dado entrada até o final do ano passado ou outras circunstâncias como ter aqui um imóvel, enfim, alguns requisitos e que vão ser qualificados até o final desse ano, de 2024. Após isso, já ninguém mais pode fazer. Entretanto, saiu um novo RNH, o que a gente chama de RNH 2.0 e que aí já não vai restringir muito o tipo de qualificação, só determinadas só determinadas pessoas, dependendo do tipo de rendimento, enfim, profissões, vão poder beneficiar. No entanto, existe agora já uma discussão política e legislativa para que o RNH original seja reinventado novamente e que retorne com mais benefícios. então, eu acredito que daqui a algum tempo, se não esse ano ou no início do próximo ano, a gente tem aqui já algumas novidades. É, eu vi que eu estava lendo o que vocês mandaram, agora é cientista, pessoas que escrevem livro, não sei o que, fica mais complicado mesmo, porque antes a pessoa podia... É, porque antes se a pessoa pagava impostos no outro país, podia trazer o dinheiro já com o impósito reduzido, tinha uma isenção, mas esse governo de Portugal é complicado, esse partido socialista, meio socialista. É, porque politicamente fica quase com um ping-pong entre o Partido Socialista e o PSD, então, quando um está no governo, altera as regras, depois vem novamente o outro partido, altera outra vez, infelizmente, esse tipo de medidas fiscais e de residência através de investimentos são muito políticas, então, muito voláteis e com essas mudanças políticas também são afetadas, não é? Sim, Portugal tinha ido tão bem, né? Depois que eles tiveram, teve a crise de 2008, tinha ficado uma situação muito ruim e tinha ido muito bem depois que criou esse residente não habitual, Golden Visa, e agora o governo quer estragar o negócio. Mas se o partido chega, né? Esse partido chega, se ele se conseguisse chegar em algum lugar, talvez dava as versões, alguma coisa assim. É uma pena, né? Que a Europa tenha esse problema, né? Mas não é só Portugal, é Espanha, Alemanha, Reino Unido, é complicado. É transversal. É complicado. Os impostos altíssimos, não volta, está começando a não voltar tanto para a população os impostos que paga, mas é triste, é um problema. mas Portugal ainda é um lugar barato para viver em comparação com o restante do... Verdade. Tem um custo de vida baixo, se for no interior, né? Para quem é aposentado, porque ganha dinheiro pela internet, para quem traz para Portugal, então ainda, né? Tem uma situação boa, né? E ainda está longe da guerra, né? Não está tão perto da guerra. Não, e depois temos um clima comparativamente com outros da Europa, um clima ótimo, enfim, acessos a todos os continentes diretamente, boa comida, níveis de segurança completamente diferentes do Brasil, da realidade do Brasil, não é? E é um sistema de educação também muito forte, então são bons fatores que levam os clientes a escolher Portugal. Legal. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Vanessa, sobre isso? Não, eu acho que a gente falou um pouquinho dos pontos-chave, assim, das alterações e que, principalmente, a ideia transmitir é que o Gordo e Visa existe ainda, está funcionando, ativo, como sempre foi, e essa grande novidade relativamente à questão da contagem do tempo para a nacionalidade são os dois pontos que eu também gostava de transmitir aqui para que a gente desmistificasse um pouquinho essa questão de o Gordo e Visa acabou, fechou a torneira, não é verdade, a gente continua aqui e qualquer questão é só entrar em contato com você e a gente consegue ajudar e começar o processo. É isso aí, a gente depois vai fazer, então, essa aula dentro da comunidade com as oportunidades mais específicas, falando mais profundamente sobre isso, certo? Então, tá, obrigado, Vanessa. Obrigada, foi um prazer e eu espero voltar rapidamente aqui para abordar outros temas. Que legal. Bom, obrigado, obrigado a vocês, se vocês quiserem saber mais a respeito, deixem no comentário ou vocês podem marcar uma consulta comigo também e até a próxima, pessoal. Obrigado, Vanessa. Tchau, Obrigada, tchau, tchau. Tchau,